Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é muito especial, hoje eu preparei uma surpresa pra vocês. Esse moreno todo dia não podia ficar sem presente nessa época de fim de ano, de Natal. Claro que esse mês de vídeo todo dia já foi meu presente de Natal pra vocês, porque o negócio que deu trabalho, viu? Mas valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz com o retorno, feliz que vocês acompanharam, que eu tava com medo de vocês não assistirem, que vocês gostaram, elogiaram os temas, gostaram dos vídeos, estiveram bem engajadas e por isso eu não podia deixar de presentear vocês como forma de agradecimento. Vocês sabem que eu sempre faço desapegos, eu não dou conta de usar tudo que eu recebo, então tem produtos que eu testo, resenho pra vocês e não dou conta de usar depois, e tem produtos que eu nem chego a testar, que estão cheinhos, fechados, e eu preparei duas caixinhas de desapegos com esses produtos, eu vou mostrar aí pra vocês. Tem produtos da Scala, da Grifos, da Embeleze, também tem da Soft Hair, são quatro produtos por caixinha, e como eu disse, tanto produtos produtos que eu já testei, mas que estão cheinhos, em ótimo estado, quanto produtos que nem foram abertos. Uma dessas caixinhas eu vou presentear lá no Instagram, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar isso já vai ter acontecido, ou se vai acontecer ainda hoje, eu ainda não decidi, então me segue lá no Instagram, é Morena Raiz Blog, pra você ficar sempre por dentro das novidades, que eu mostro meu dia a dia por lá, e todas as novidades, e também pra não perder os próximos presentes, porque eu sempre faço desapegos por lá também. E a segunda caixinha vai ser presenteada aqui no canal. Gente, sempre que eu faço desapegos, eu falo a mesma coisa, mas eu vou repetir. A minha intenção com os desapegos, com esses presentes, não é ser um chamariz pra novos seguidores, nem nada disso. Eu faço isso para presentear, como forma de agradecimento às pessoas que já me seguem, que acompanham o meu trabalho, que me prestigiam, que são engajadas aqui no canal. Infelizmente, não existe nenhum aplicativo que faça isso automaticamente aqui no YouTube, o que dificulta muito a minha vida, porque o que eu queria era presentear as pessoas mais engajadas do mês, nesse mês de vídeo todo dia, aqui no canal. Não tem uma forma automática de fazer isso. E pra fazer manualmente seria impossível, porque são 30 vídeos, é um mês que eu fiquei a todo vapor produzindo esses vídeos, então eu não ia ter tempo, e daria muito trabalho eu ir vídeo por vídeo e contabilizar todos os comentários. Hoje em dia, o fluxo de comentários já tá muito alto, então não teria como. A minha vontade mesmo era escolher as pessoas, porque eu decoro a carinha de vocês. Mas, aí eu teria que escolher uma pessoa, e seria injusta com as outras pessoas que também foram engajadas, entende? Como eu não posso presentear todas as que foram engajadas, que eu sei a carinha de cada uma delas, eu prefiro fazer de uma outra forma, pra ser mais justa, e eu sempre tento fazer da melhor forma possível, eu sempre penso muito antes de fazer, tenho certeza disso, eu sei que eu nunca vou agradar todo mundo, eu sempre faço de uma forma diferente, já fiz de várias formas, sempre tenho alguém reclamando, mas eu faço de todo meu coração, e da melhor forma que eu encontro. E como é que vai ser dessa vez? Prestem atenção que eu vou explicar. Eu preparei oito perguntas relacionadas aos 29 vídeos postados até hoje aqui no canal. Então, se você assistiu pelo menos esses oito, se você acompanhou meu trabalho esse mês, você vai saber responder, porque são coisas que eu falei nos vídeos, e até coisas que eu sempre falo, que quem realmente me acompanha vai saber responder tranquilamente. Eu sei que vocês não assistem todos, não é todo o assunto que interessa, principalmente esse mês que eu fiz temas bem diversos, então eu peguei a maior parte das perguntas dos produtos de cabelo, então fiquem tranquilas. Eu vou fazer essas perguntas aqui no vídeo, e vou deixar aqui no box de informações. informações. A primeira pessoa que me responder aqui nos comentários, que for mais rápida em responder, e que souber, claro, todas as respostas, que todas as respostas forem corretas, ela vai levar uma dessas caixinhas. A única regra além dessa é que a pessoa more no Brasil, e eu vou enviar essa caixinha de presente para você. Se você mora fora do Brasil, infelizmente eu não tenho condições de enviar, tá bom? Bom, então vamos às perguntas. Número 1, cite o nome de um shampoo e de um condicionador que foi algum dos meus favoritos do ano de 2017. Pergunta número 2, qual foi o meu creme de pentear e o meu gel finalizador favoritos de 2017? Pergunta número 3, eu aprovei ou reprovei o gel finalizador da marca Canoa? Número 4, cite o nome ou a função de um dos meus aplicativos favoritos. Pergunta número 5, qual foi o nome do produto que eu resenhei esse mês aqui no canal? Pergunta número 6, qual é o meu tipo de cacho? Pergunta número 7, a minha pele é seca ou oleosa? Pergunta número 8, eu trouxe um convidado esse mês aqui no canal, em um dos vídeos. Quem é este convidado? Não é o nome do convidado, e sim quem ele é. Então essas são as perguntas, já está valendo, me respondam aqui embaixo nos comentários que quem responder primeiro todas as respostas corretas vai ganhar essa caixinha. Espero que a pessoa que ganhar goste muito dos produtos, aproveite, que estão sendo enviados com o maior carinho. Espero que vocês entendam essa forma que eu escolhi de fazer, uma forma que vai garantir que a pessoa que vai ganhar é uma pessoa que me acompanhou esse mês aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham, que me dão carinho, que me prestigiam, que são engajadas com o meu trabalho. E é isso, gente, muito obrigada mais uma vez. Até amanhã para o nosso último vídeo. Um beijo, tchau!